O DN, o DN, DJ DN, manda pra elas Vai DN, manda pra elas Sou todo errado, mas eu vou fazer direito Tipa, eu acerto e fico com ela O erro acerto, eu roubo esse beijo Aumento o desejo e vamos pra cama Sua malandra sem vergonha Sua malandra sem vergonha Sua malandra sem vergonha Sua malandra sem vergonha Evoluiu, ritmo agressivo, cento e cinquenta fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Eu sou o rio Vai, beleza, não vai vir, o Kevin o Cris No tabazão que te faz mexer Vai, beleza, não vai vir, o Kevin o Cris No tabazão que te faz mexer Vai, beleza, não vai vir, o Kevin o Cris No tabazão que te faz mexer Seja no lins ou no PPG Pode começar a descer Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Mas se despeno, deitando na minha cama Prontamente conversando Ela tira minha roupa Essa menina mete muito gostoso Dá pra ver, ela gosta do que faz Nove, eu safado, simpaticado Deixa eu pego com gostos, quero Vai, beleza, bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Vai, beleza, bola pro pai Vai, novinha, vai Descendo, descendo Sua malandra sem vergonha Sua malandra sem vergonha Sua malandra sem vergonha Sou todo errado, mas eu vou fazer direito Tipa, eu acerto E fico com ela Um erro, acerto Eu roubo esse beijo Aumento o desejo E vamos pra cama Sua malandra sem vergonha Sua malandra sem vergonha Sua malandra sem vergonha Sua malandra sem vergonha